Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo para o canal da GF Criativa. É um vídeo de continuidade, a análise de opções de casas de análise independente de investimento. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da primeira versão que eu trouxe para vocês, essas casas aqui, a Empiricus, a Sun, a Nord, Eleven, Levante, a Capital Research e a Or. E hoje eu trago mais algumas opções, opções que apareceram no meio do caminho, opções que acabaram ganhando mais destaque, mas que também vale a pena entrar nesse nosso comparativo para te ajudar a escolher a ou as melhores opções que combinam com o que você está buscando. Então nesse vídeo de hoje, quais são as casas que eu trago para a gente analisar? A Exame Research, que é a casa de análise, a casa de relatórios da revista Exame, do portal Exame. A inversa, o Capitalizo e a Speech. Então vamos lá, começando com a Exame Research. Essa é a mais recente de todas, ela foi criada, foi fundada esse ano. Como eu falei, ela é a plataforma da revista Exame, do portal da revista Exame. Lá dentro você vai conseguir encontrar relatórios de investimentos relacionados ao mercado de ações. Aqui com ações vão estar também os fundos imobiliários. Relatórios sobre fundos de investimento e sobre renda fixa. Os preços das mensalidades vão de R$ 25,00 por mês até R$ 159,00. Variando no que o plano oferece, quais tipos de relatórios são oferecidos. No momento, eles estão com cinco analistas de investimentos. E eles têm alguns conteúdos extras, como o canal no Telegram e a Newsletter. Por enquanto, por ser algo mais recente, eles ainda não têm notas e avaliações no Reclame aqui. A inversa, publicações fundada em 2017. Eles têm várias opções de relatórios para você acompanhar. Então vai desde a renda fixa, passando por ações e fundos imobiliários. Fundos de investimento, o mercado de criptomoedas, mercado de opções e os mercados globais. As assinaturas vão de 12 mensalidades de R$ 8,29 até 12 de R$ 689,85. E é interessante que eles têm um formato diferente de opção de assinatura, que é o que eles chamam de assinatura vitalícia. Então você tem essa opção de pagar 12 vezes o valor e ter acesso ao conteúdo para o restante do tempo. Você não precisa ficar preso só a um ano de assinatura e ficar renovando essa assinatura. A equipe atual deles contém 12 analistas. Conteúdos extras. Eles têm tanto alguns relatórios quanto especialistas voltados também para planejamento financeiro. Eles têm a newsletter e eles têm o guia do investidor. No reclame aqui eles estão com uma nota de 8,4. Índice de solução 90,6%. E das pessoas que publicaram reclamações, 59,4% voltariam a fazer negócio com a inversa. A gente tem o Capitalizo, fundado em 2016. Lá eles têm relatórios relacionados a fundos de investimentos, ações e renda fixa. Os preços vão de R$ 12,15 até R$ 12,60. Eles têm uma equipe com dois analistas e conteúdo extras. Eles têm um blog, o canal de Telegram para você acompanhar o grupo deles lá. Eles têm e-books, também têm alguns relatórios gratuitos e um podcast. Eles também não têm uma quantidade relevante que dê notas lá no reclame aqui. E a Speech, também uma das mais recentes, foi fundada em 2019 pela Luciana Seabra. Investimentos, relatórios de investimentos que você tem lá dentro. Fundos, renda fixa, bolsa de valores e investimentos internacionais. Os preços dos relatórios, das assinaturas vão de R$ 12,19,90 até R$ 12,29,90. Equipe atual com seis analistas. Conteúdos extras, eles têm lives frequentes e as newsletters. E aí, para juntar as casas que a gente analisou no último vídeo e essas casas de hoje, coloquei aqui um comparativo para te ajudar a tomar a decisão de qual ou quais você acha interessante assinar ou ver em mais detalhes. Então, primeira coisa, os preços dos planos, de todas que a gente viu, a Capital Research é uma que tem planos gratuitos, tem também planos pagos, mas começam a partir do gratuito. E aqui os preços dessas outras casas. Então, reparem que tem na faixa de R$ 9,10, tem alguns na faixa de R$ 20,00 e tem alguns mais completos, isso reforçando preços a partir de. E aí, o que eles disponibilizam? Então, relatórios de renda fixa, ações, fundos imobiliários e fundos de investimento, todos eles têm. Agora, por exemplo, mercado de opções, você vai encontrar na Inversa, na Levante e na Nord. Mercado de investimentos internacionais, investimentos globais, você vai encontrar na Suno, na Speech, na Nord e na Inversa. E mercado de criptomoedas, você vai encontrar na Empiricus e na Inversa. Então, aqui fica esse comparativo. Como eu falei para vocês no outro vídeo, entenda como que funciona, quem são os especialistas, veja a questão do preço. E você pode aproveitar, então, esses relatórios para te ajudar a fazer bons investimentos. Então, é isso, pessoal. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, experiência que teve com algum deles, ou está usando alguma outra casa que eu não coloquei aqui nesses dois vídeos, coloquem aqui embaixo e futuramente a gente traz também aqui para o canal. Não esquece de se inscrever no canal da GF Criativa, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí